Quero falar hoje contigo sobre um fator que impacta muito no ambiente de salão. Que, inclusive, recentemente eu fiz pesquisa com as clientes e é uma das coisas que elas mais relatam, é que elas gostam do ambiente calmo do meu salão. Elas gostam desse ambiente mais tranquilo. E a gente tem plena consciência hoje de uma coisa que a gente faz que tem colaboração pra isso. E no final dessa conversa eu vou te dar um presente. Então eu vou falar sobre esse fator que impacta no ambiente de salão e no final eu vou te dar um presente. Beleza? Faz o seguinte, comenta, compartilha, curta, interaja com esse conteúdo. Estou aqui por 365 dias pra trazer pra sua vida palavras, conversas, reflexões de gratidão, sabedoria e esperança. Esse é o meu objetivo. Eu sou a Luma Sakamoto. Pra quem não me conhece e pra quem me conhece, eu sou a Luma Sakamoto. Continuo sendo a mesma pessoa. Estou aqui no meu cantinho aqui mais de trabalho administrativo. Aproveitando pra gravar, falar contigo. Sobre essas coisas que tem a ver com o mundo de viver, beleza, né? De trabalhar com isso, de gerir, né? De atuar tecnicamente com isso. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, qual que é esse fator? O que é esse fator que impacta em ambiente de salão, que é assim, é notória essa diferença que tem principalmente no meu salão? É a questão de barulho. A questão dos sons, né? Então, quais são os sons que tem no salão? Lógico que em salão vai ter sempre som de secador. Vai ter alguns ruídos que eles são mais altos. Entretanto, contudo, todavia, nós temos uma política, vamos dizer assim, de manter o ambiente mais tranquilo possível. Até sempre falo pro Pedro, quando ele tá fazendo um pouco mais de barulho, que ele tá no salão e faz um pouco mais de bagunça, eu sempre falo pra ele assim, filho, aqui as pessoas vêm pra quê? Aí ele completa. Pra relaxar. E por que eu tô te explicando isso? Porque isso faz parte do propósito de quando nasceu o salão. Eu brinco que o nosso salão é como se fosse um conjunto de traumas de infância ao contrário. Porque quando a gente era pequeno, né, isso tendo a minha irmã que trabalha comigo, né, e a gente cresceu em salão. E a gente, quando pequenas, nós íamos bastante pra São Paulo, porque meu pai trabalhava em São Paulo, em salões que não eram dele. Então não tinha essa intencionalidade e era bem ambiente de salão comum mesmo. O barulho, né, aquele lance de fofoca, né, aquela poluição visual, né, então a gente decidiu abrir o espaço com essa proposta de ser mais zen, né, até trazendo isso por conta da cultura oriental. E desde sempre isso foi percebido como um ótimo diferencial, um excelente diferencial pelas nossas clientes. E recentemente eu fiz uma pesquisa, eu ainda não trabalhei tão bem os dados dessa pesquisa, mas só de bater o olho lá, foram quase 50 respostas. Poderia ter sido mais, mas eu tive um problema lá com o formulário. E continua sendo algo atrativo, algo que as fazem gostar ainda mais de frequentar aqui a questão de ser calmo, né, do ambiente não ter tantos ruídos, tantos barulhos. E calmo, ambiente calmo, não significa salão vazio. Lembro até uma vez que a gente tava na sala aqui dos lavatórios, tem dois lavatórios e duas cadeiras. Os dois lavatórios ocupados, né, com dois profissionais trabalhando, mais duas pessoas na cadeira, então, acho que, e mais uma outra profissão, acho que a gente tava em sete pessoas, né, numa sala. E assim, aquela tranquilidade, sabe, não é assim o tempo todo, mas a maior parte das vezes, a maior parte do tempo é. Por quê? Porque a gente tá ligado em tom de voz, a gente tá percebendo, né, A qualidade da conversa, a gente tem muita intenção nisso, em prover um ambiente relaxante, um ambiente de recuperação, de, um ambiente de regeneração, de descanso, né. E o fator que influencia muito em ambiente é música. Então, queria trazer pra você essa questão da música. Por que que influencia muito no ambiente? Porque você precisa entender que a gente só percebe a música porque a música emite uma determinada frequência de onda e isso é captado pelos nossos ouvidos. Então, cada música vai emitir a sua frequência de onda. Até tem um livro aqui, bem bacana, ah, ele não tá aqui, tá em outra sala, que é um livro de, chama Coerência. E esse livro da Coerência, ele explica um pouco mais essa questão de física quântica, né, é muito massa. Mas a música, então, voltando, né, cada música tem uma determinada frequência. Então, quando as pessoas entram num salão onde a música é o putz, 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 e fica putz, 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 o que vai acontecer? Né, você já começa a ficar assim também, né. Então, agita, estimula. Deu um problema aí na gravação, eu aproveitei pra buscar o livro que eu tava falando, né. Então, quando você entra num ambiente que tem uma música agitada, você vai ficar agitado. Só que existe também situações onde você entra num ambiente e aí a TV está ligada, né, em determinadas programações, que são como se fosse um esgoto entrando pela televisão. Por que que eu falo isso? Porque aquela notícia daquela desgraça é aquele assunto de fofoca, de traição, de bizarrices, né. Muitas vezes a pessoa, ela acha que porque o salão tá vazio, ela coloca lá uma TV pra distrair, pra... E aquilo, na verdade, realmente distrai a pessoa do propósito de vida dela, distrai ela de evoluir. E começa a... o salão, o ambiente, a ser invadido por uma energia de destruição, né. Então, pare e pense, né, nos ambientes, como ele... comece a perceber, na verdade, esses ambientes, como eles ficam. Olha pro seu ambiente de trabalho, olha pro seu... o que você pode fazer pra melhorar esse ambiente? E pra você trazer mais harmonia. Até esse... esse... doutor Carlos Orozco aqui, né, que é desse livro Coerência aqui, é... Eu conheci por conta do relato de uma outra médica que falou, inclusive, que ele consegue... É... tocar e curar pessoas. Falei assim... interessante. Não sei se... como é que isso funciona exatamente. Mas, dado o livro que ele escreveu, o que ele tá dizendo, na verdade, é que existem frequências de cura e frequências de doença. E pra... pra analisar se você tem ao seu alcance, por exemplo, você está colocando pra dentro uma frequência de cura, uma frequência de doença. Né, então... e uma... uma forma de colaborar para a sua... desenvolvimento da sua sabedoria, né, no seu ambiente de trabalho... Eu vou te dar um presente. Que presente é esse, Luma? Esse presente é uma playlist... De músicas... Clássicas... Que o... meu esposo, Vinícius... É... selecionou, né... É uma seleção da playlist da Amazon, se você tem outra... Outro... Outro aplicativo de música, aí você... Procure as músicas, monte a sua playlist... Mas, essa playlist, ela levou muitas horas... Pra... a gente conseguir selecionar... Que são músicas clássicas, que a gente coloca no ambiente... Que... é... né... Recentemente, ele tava falando... Que clientes... Vira e mexe, as clientes elogiam... Né, por quê? Porque elas entram... E ouvem aquela música, e elas falam... Nossa, que gostoso, que música bonita... Então, a gente tem essa intenção... De promover um ambiente... De cura... Um ambiente de bem-estar... Por quê? O objetivo... Tanto do Cabeleira Integrativo... Quanto da Quimio Rap... É promover... Bem-estar capilar... Para as clientes... E para os profissionais... Até mesmo... Quando eu estou trabalhando... E, de repente... Toca uma música que eu... Que eu gosto... Assim... Imediatamente... Vem um bem-estar... Muito grande... Né... Uma sensação muito boa... Então, o presente... Tá aqui na descrição... Beleza? Então... É isso... A conversa de hoje... Sobre... Ambiente... O impacto... Do... Do som, né... Na verdade... No ambiente... No seu ambiente do salão... Espero que você fique mais atento... Se você está no controle... Se você pode melhorar o ambiente do seu espaço... Tem um presente aqui embaixo... Que é uma playlist de música clássica... Que toca aqui no meu salão... E que foi... As músicas foram escolhidas... A dedo... Pra você... Então... É isso... Até amanhã... E... Lembre-se de... Ficar mais consciente... E de... Selecionar melhor... Os sons... Os ambientes que estão no seu... No... Os sons dos barulhos... Que estão no seu espaço... Pra colaborar com... Um ambiente de cura... Até amanhã... Até amanhã... Tchau... 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 O que é isso?